Olá, eu sou Estela Menegucci, sejam bem-vindos à Conexão Portal, do Portal de Compras Públicas. O Portal de Compras Públicas é um centro de excelência no assunto e dentro deste conceito, o conhecimento é fundamental para melhorarmos os processos envolvidos. Leonardo Ladeira, CEO do Portal, tenho aqui uma dúvida do Fernando Dias. O Fernando gostaria de saber se as cotações eletrônicas podem ser feitas por lote, por item e global. A pergunta é boa. Bem, hoje, dentro da mecânica que a gente já tem implementado, a cotação eletrônica com dispensa é desenhada para funcionar por item. Até porque a gente entende que isso envolve valores menores. Agora, já existe a demanda de fazer isso por lote em avaliação global, o que faz sentido. Isso já está em trabalho e deve estar disponível brevemente no portal. A gente mantém todos informados a respeito disso.